Oi pessoal, eu sou a Carla do blog Expedição Andando Por Aí e hoje a gente está aqui em Machu Picchu fazendo uma caminhada bem cultural nessa cidade Inca que foi descoberta há poucos anos atrás e que tem uma bagagem cultural muito importante tanto para o Peru como também para todos nós da América do Sul esse dia lindo de inverno aqui no Peru acabamos de chegar da trilha de Salkantay e viemos hoje conhecer esse ícone uma das sete maravilhas no mundo e apesar de estar amanhecendo são sete horas da manhã agora ainda está um pouco frio e eu vim com essa segunda pele da Cútula essa é a minha dica aqui para vocês que estão vindo para Machu Picchu ou para qualquer outra atividade outdoor e que necessita um pouquinho de proteção contra o frio essa aqui é a Thermosense da Cútula é uma segunda pele a Cútula tem três segundas peles essa aqui é a mais fina, a mais leve e é a mais indicada para atividades outdoor porque no caminhar na hora que você está fazendo uma atividade física a gente começa a suar e uma segunda pele muito grossa acaba atrapalhando o nosso desempenho e essa não, ela é fininha ela é feita desse tecido com lycra poliamida, ela é bem flexível se ajusta bem ao corpo e na atividade outdoor ela mantém a gente seco porque ao transpirar ela transfere o suor para fora do corpo e te deixa sempre seco com uma sensação térmica agradável ela tem as costuras planas eu acho isso muito interessante desse tipo de roupa porque não tem aquela parte interna que acaba ficando grossa e marca a pele então a costura dela é plana ela tem essa gola careca um pouco mais aberta também não há um sufocamento se você passa frio no pescoço você pode pôr um multiband por exemplo para poder proteger do sol ou do frio mas ela é bem confortável eu estou com uma outra por baixo porque eu sabia que ia fazer sol hoje e eu coloquei uma blusa em homenagem a esse país lindo e eu vou tirar daqui a pouco e ficar com essa camiseta mas por enquanto que está friozinho ainda eu estou com a minha termosense outra coisa super importante que eu tenho que falar sobre essa camiseta é que ela tem proteção UV 50 a mais contra os raios UVA e UVB e isso é importantíssimo ainda mais em locais que a gente acaba esquecendo de passar a proteção solar e uma das coisas que eu mais gosto dessa camiseta é o seu tratamento de íonos de prata que é um bactericida e você pode usar a mesma camiseta vários dias você não vai sentir aquele odor desagradável que tem quando a gente faz alguma atividade e acaba suando ficando esse cheiro ruim na roupa bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica cústulo e fiquem com essa imagem linda de Machu Picchu e eu vou ficando por aqui mas a gente se vê andando por aí até, tchau tchau Tchau, tchau tchau Tchau, tchau Tchau, tchau